Olá galera, esse aqui é um projeto Renable Energy Magnetic, que traduzindo é, vou falar mais, que traduzindo é, Energia Renovável Magnética. Através desse dino, como vocês podem ver, eu preciso somente tirar um atrito contra o pneu, o que vai gerar uma certa tensão. Essa tensão varia de 5km a 7km por 10V, esses volts ele é convertido em energia contínua suficiente para carregar um celular, então você pode fazer uma caminhada com a sua bike e ao mesmo tempo carregar o celular. É um projeto simples, barato e muito útil. Até mais!